Que o Altíssimo e Eterno Deus Todo-Poderoso seja com vocês, mas seja mesmo, e a partir deste momento, seja muito mais, seja sensível, sensível no seu ser mais profundo. Eu queria começar essa programação lendo a carta da Janice Silva, que diz assim, Por que ainda não fui batizada com o Espírito Santo? Fico a olhar as pessoas contarem e darem testemunhos de como é e fico cheia de água na boca. Há um grito preso na minha garganta para falar, Ah, que dia! Mas preciso e vou perseverar até o último dia. Não sei o que acontece. Minha cabeça dá um nó quando estou na busca. Peço tanto a Deus todos os dias para me mudar muito, pois tem sido difícil. Minha casa ultimamente só anda cheia de gente. Até no banheiro, quando estou, as pessoas ficam me gritando ou conversando comigo. Na hora da palavra, seis horas da manhã, é hora que eu estou indo para o trabalho. Ouço todos os dias, já cheguei até parar o carro num lugar e ficar orando só, pois foi quando consegui um momento mais tranquilo para orar. Bispo, tenho muita sede de receber o Espírito Santo, mas fico pensando, será que Deus não vai me achar tão repetitiva, sempre as mesmas palavras, sempre pedindo as mesmas coisas? Fico sempre achando tão insignificante. E aí ela fala que rolam lágrimas. E até com medo de chegar o último dia e não acontecer comigo. É muito difícil, como o senhor mesmo disse. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, nós temos muita oscilação de sentimento. Mas vamos em frente. Irei perseverar e o meu senhor vai me ouvir. Eu queria falar para você, Janice, que não adianta você escrever palavras contando as suas dores, suas misérias, seus fracassos. Veja só como você é negativa. Você diz assim, eu fico a olhar as pessoas contarem e darem seus testemunhos e fico com água na boca. Há um grito preso na garganta. Mas tenho que perseverar. Na minha cabeça dá um nó quando estou na busca. Tem sido muito difícil. Minha casa ultimamente só anda cheia. Mesmo quando estou no banheiro, as pessoas conversam comigo, gritam comigo. Eu pergunto a você, como que você quer receber o Espírito Santo? Se você escreve, você está escrevendo, você escreveu. E se você escreveu, obviamente você pensou e pensa. Só negativamente. Como que você pode receber o Espírito Santo? Não só você, mas tantas quantas são as pessoas que eu tenho lido no blog e dizem assim, ah, como está difícil, puxa, esse jejum está tão difícil, parece que, puxa, tudo acontece ao contrário. Eu só vejo, quer dizer, eu só vejo, eu vejo muitas pessoas contarem somente palavras negativas, palavras de sofrimento, palavras para baixo, sabe? E eu pergunto, meu Deus, como é que uma pessoa que pensa dessa forma, sempre negativamente, pode receber o Espírito Santo? Como é que ela pode mudar no pensamento dela de uma hora para a outra? Ela está pensando, ela está pensando negativamente. Aí a gente entra em oração. Aí ela muda o dial dela, muda de estação e vai pensar nas coisas boas e vai receber o Espírito Santo. Não pode. O jejum de Daniel é justamente para você se isolar de tudo que é ruim. de tudo que é ruim, de tudo que é nocivo, de tudo que é mal, dos pensamentos ruins. O jejum é para a pessoa deixar as notícias, novelas, entretenimento, conversa fiada com os amigos, enfim, deixar tudo de lado e ficar... Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas o que é fácil para conseguir o melhor desse mundo, o que é mais importante. Nada. Então, a gente não pode esperar facilidade. A gente jamais vai esperar facilidade. A gente tem que atravessar o deserto e a pessoa tem que ser forte, ela tem que ser valente, ela tem que ser corajosa, ela tem que colocar o seu pensamento firme naquilo que quer e ir em frente e pensar de acordo com o que Deus pensa. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil e sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, será uma experiência única. Disse Deus, haja luz e houve luz. A Bíblia dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia dramatizada. Baixe o app agora mesmo. Disponível nas lojas virtuais do seu celular. a Bíblia a Bíblia A Bíblia A Bíblia